Música Boa tarde galera Bom, como já foi falado, meu nome é Álvaro Eu uso esse nickname em Turicas Meu Twitter é Turicas, GitHub, etc e tal Bom, a maioria deve me conhecer por conta do curso de Arduino Trabalho na minha própria empresa, dando cursos de Arduino Bom, pra quem está interessado aí, depois em pegar os slides, os links Só anota o link do meu blog aqui, que depois eu vou disponibilizar Esses slides estão em HTML E aí eu coloco tudo lá, já tem os links, está tudo pronto Quem quiser me contatar tem o meu e-mail, o site do curso Em breve, próximas turmas aí, inclusive aqui em São Paulo Mas eu não vim aqui pra falar de Arduino Agora, amanhã eu falarei, junto com a Tati Como usar Python, Android e Arduino pra controlar eletrodomésticos via internet Então quem tiver interesse, amanhã às 14 horas, logo depois do almoço Não almoçem muito, porque eu não ficaria com muito sono Numa sala aqui ao lado Sou lá do Rio, participo de algumas comunidades lá E aqui eu vou falar rapidamente de SSH Porque o Febric é todo baseado no SSH E aí eu vou falar um pouquinho rápido aí Dessas coisas que dá pra fazer com o Febric Opa, ficou até duplicado ali o comando ainda Bom, levanta a mão por favor quem conhece pelo menos um desses softwares aqui Beleza O Febric não é isso Esqueçam, porque a ideia não é essa Bom, afinal então, o que é o Febric? Quem é que já conhece o Febric e já faz alguma coisa com o Febric? Levanta a mão por favor Ah, legal Beleza O Febric tá baseado em cima de SSH, como eu falei Quem é que conhece e usa frequentemente a SSH? Beleza Então eu vou até pular rápido esse slide Mas pra quem não sabe, a SSH é uma das maravilhas do mundo moderno Bom, basicamente eu vou deixar um segundo, isso aí vocês já sabem Mas dá pra fazer também transferência de arquivos Dá pra gente fazer redirecionamento de portas Isso aqui é muito bom, principalmente pra burlar firewall idiota Dá pra gente redirecionar portas e conseguir rodar um servidor Através de um túnel SH Enfim, numa máquina que não teria por exemplo um IP disponível na internet Pra quem cria NAT e essas merdas da rede Dá pra fazer encaminhamento também de X11 Então você consegue abrir a janela de uma máquina remotamente em SSH Isso é animal Dá pra fazer proxy SOCs Olha só que maravilha Tem aquele firewall lá que bloqueia Tem um script escroto lá Você pode usar SSH Todo o tráfego ATP do seu navegador Vai passar criptografado pro seu servidor E vai sair do seu servidor pra internet Isso já me salvou várias vezes Dá pra fazer VPNs Isso daí poucas pessoas sabem Dá pra fazer com SSH também Não precisa de OP VPN não É bem simples fazer E além disso tudo é extensível Então dá pra criar plugins e fazer outras coisas em cima dos canais de comunicação no SSH Quem tiver mais interesse Eu recomendo fortemente ver o manual Bom, e o fabrico afinal então o que que é? Ela é uma plateia escrita em Python Que basicamente é uma camada de abstração em cima do SSH E o fabrico usa essas duas bibliotecas aí Pra poder fazer essa abstração Então ele trabalha em cima dessas bibliotecas Pra poder dar um alto nível pra gente Pra gente conseguir programar coisas Sem precisar se preocupar com autenticação Conexão e coisas do tipo E aí ele também prove pra gente Uma interface de linha de comando Parecida com o makefile Então por exemplo quando no makefile a gente põe lá All dois pontos Faz isso, 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 isso No fabric a gente define uma função Quando a gente chama fab e o nome da função Ele executa a função pra gente Então ele já facilita esse trabalho com parciar os argumentos Que a gente passa pela linha de comando E obviamente isso é usado pra automação O Henrique acabou de falar aqui na palestra dele Que você faz uma vez Beleza, faz a segunda vez já tá chato Na terceira vez se você não rodar aquilo automatizado Pô, desiste Então a ideia do fabric é a gente tentar automatizar ao máximo os processos Que obviamente dependem de conexão remota De você executar um comando numa máquina externa Então, pra quem quer usar o fabric Pip install fabric Não vai rodar naquele CentOS de merda Que tem nos servidores corporativos aí Porque precisa do Python 2.5 Então por favor instale o 2.6 É... A documentação tá em fabfile.org É legal Bem legal Tem bastante coisa É... Tem a lista de emails de usuários Tem lá o canal na Frenoujo Que eu tô sempre lá também Tem o Twitter pyfabric E... O projeto tá no GitHub As issues estão todas lá O código tá lá Pode fazer fork O request Bem legal Bom Então pra começar aqui Um exemplo bem simples Daquele lance que eu falei Estilo makefile Eu criei lá uma função Joguei ela no arquivo fabfile.py Basicamente essa função tem lá o say hello E eu dou um print E aí quando eu rodo fab say hello Ele basicamente chama a minha função Então eu vou rodar aqui Cadê meu mouse É... Deixa eu fechar isso aqui Então eu tenho aqui o meu fabfile Então dá pra todo mundo ver aí? Não? Não? Foi? Beleza? Então tem ali Ih, tá meio estranho né? Tá, tá cortando ali Então tem lá o meu fabfile exatamente né? Como eu falei pra vocês Ali no meu slide E eu vou chamar aqui o say hello Não dá pra vocês verem Enfim, vou rodar aqui E basicamente ele vai rolar Hello world done Tá? Bem simples Estilo makefile mesmo É... Obviamente dá pra gente passar parâmetros Então por exemplo aqui É... Pra essa função say hello Tudo que vem depois dos dois pontos eu posso passar parâmetros E podem ser parâmetros nomeados ou não Tá? A única coisa meio chata aqui é que esses parâmetros são sempre strings Então se você por exemplo colocar um parâmetro ali em cima É... Sei lá Qualquer coisa recebe true O fabric vai passar uma string pra aquele cara Então qualquer coisa que você escrever vai ser true É... Tem alguns probleminhas ainda que a galera tá trabalhando lá no desenvolvimento pra tentar melhorar isso Mas já dá pra você parametrizar e alterar as coisas É... Beleza Bom... E aí imagina então que a gente tá precisando usar o SSH pra fazer alguma coisa E a gente quer por exemplo fazer isso daqui ó Eu quero conectar lá no meu servidor da WebFaction e dar um ILS no meu home Como é que eu faria isso em Python? Eu quero ter um software meu em Python que faça isso, pegue essa informação aí Os arquivos listados lá e faça alguma coisa com isso Bom... Uma das maneiras seria isso daqui Usar o POP Né? Então eu importo o AS Executo lá POP e comando Dou um READ pra ele poder ler Né? E depois eu pego o resultado lá Beleza Só que essas duas maneiras não escalam Por quê? Cada vez que eu executo aquilo lá em cima em Bash, por exemplo É um processo que vai tá rodando, é uma conexão SSH que vai ser feita e vai ser fechada Então se eu quiser executar, por exemplo, 10 LSS desses ou 10 comandos diferentes Eu vou ter que abrir 10 processos, 10 conexões e fechar 10 conexões Tanto em Bash quanto em Python Então não é legal É... Criar o arquivo feb.file.py É... E aí basicamente a gente chama lá da API do feb com a função run E simplesmente roda a função, passa o comando que a gente quer rodar ali Tá? Então beleza E aí como é que a gente faz? Chama da linha de comando Aquela função list files Igual eu falei antes Beleza? É... O detalhe aqui É que em nenhum momento eu falei Que eu vou rodar com o usuário Turicas e o servidor WebFact Né? Então isso daqui a gente consegue fazer passando os parâmetros Só vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Hum... Vamos lá Então esse é o 42 E... Eu vou rodar feb Como é que é o nome aquele dele? List files Opa Então ele fala lá que Ó... Você não passou nenhum host pra mim Então por favor especifica aí um host Eu vou colocar localhost Como eu já tenho a senha A chave SH da minha própria máquina Ele já nem pediu a senha Mas se não ele pediria Então aqui tá tudo que tá listado na minha home Tá? Vou dar uns entros aqui pra vocês não ficarem vendo É... Beleza Então quando eu não passo por padrão host Ele executa em localhost Nesse caso aqui o ideal nem seria rodar o run Seria rodar uma função chamada local Que ele já faz isso automaticamente Localmente Não precisa nem fazer uma conexão SH Nesse caso aqui ele fez uma conexão SH Mas... Vamos lá Eu quero usar o SH direito Né... Eu falei lá que não escala Como é que eu faço então aquele negócio escalar? Bom... Eu posso por exemplo passar aqui Em... usando mais de um host e aí ele vai executar a mesma função, a mesma task ali em vários hosts. A ideia é o seguinte, eu posso ir colocando quantos hosts eu quiser aqui e quantas tasks eu quiser ali. E aí o que ele vai fazer? Ele vai usar a mesma conexão para cada host para executar todas as tarefas. Então ele faz isso de forma eficiente. E ele faz também de forma lazy, ou seja, só quando ele precisa de uma conexão SCH é que realmente ele vai lá e faz a conexão. Bom, além do run, dá para a gente usar essas outras operations aqui, que basicamente o prompt pede alguma informação do usuário, o sudo roda alguma coisa com o sudo, caso você não esteja conectando com o root da máquina. O get e o put recebem e enviam arquivos e diretórios, então dá para você usar para fazer deploy. O open shell você consegue manter um processo aberto remotamente e ficar se comunicando com ele localmente. E a gente tem umas coisinhas legais aqui também, que dá para a gente fazer. Por exemplo, quando eu rodei, deixa eu rodar esse cara ListFiles aqui, lá no meu servidor na WebFaction, que aliás é um provedor muito legal para quem quer rodar aplicações de Python. Então ele dá aqui os outputs, como eu só passei um host, isso aqui fica até muito verboso, mas quando a gente tem vários hosts, isso aqui dá para a gente saber em qual host está rodando o quê. Então basicamente, ele fala ali que está executando aquela task, ListFiles, fala agora que ele já está rodando o lstil, fala que o output daquilo ali foi isso daqui, e um contra barra ainda aqui e acabou. Beleza. No final, quando eu terminar de executar isso aqui, voltando aqui só para vocês verem o código, aquele output lá que ele imprimiu para mim vai estar dentro da variável result, então eu vou poder usar aquilo ali para fazer o que eu quiser. Mas se eu não quiser, por exemplo, que ele fique mostrando aquelas coisas. aí a gente pode usar essa ideia aqui de contexto. Então, por exemplo, tem um contexto chamado height, que eu falo, ó, esconde tudo, não me mostra nada, não quero que você fale nada, fica quietinho. Então, por exemplo, aqui eu quero pegar qual é a versão que está rodando lá do sistema operacional. Então eu falo para ele, ó, dentro desse contexto que você esconder tudo, roda aquele comando lá e joga o output dele aqui para dentro, tá? E aí depois, eu que estou dando um print na versão do sistema que está rodando. Então essa é uma maneira de ele não ficar tão verboso. E com esses contextos a gente consegue configurar várias coisas. Por exemplo, se a gente passa uma lista de tarefas para ele fazer e uma delas falha, quando você executa o comando ele retorna no código de erro, ele aborta. A gente consegue usar esses contextos para fazer ele não abortar e coisas do tipo. É muito legal e está disponível do Python 2.5 para frente. O 2.5 importando lá do FUTURE e tal. Mas, enfim, beleza. Ah, deixa eu rodar aqui só para ver qual a versão que tem lá na WebFact. esse é o 1.0.3. Vamos lá. Então, deixa eu rodar nos dois que fica melhor. Aqui o WebFact. localhost. Então, ele vai executar uma mesma tarefa nos dois hosts. E aí, primeiro, ele executa em sequência dos hosts que eu coloquei. Se a conexão ajudar, ele vai fazer isso. Bom, vamos esperar ele aí. A gente continua nos slides aqui porque... Com relação a esse hide, everything que eu coloquei ali, dá para a gente controlar exatamente cada output que a gente vai ter. É como se fosse um sistema de login. Então, ele tem já alguns outputs padrão aí. Por exemplo, warning, STDout, STDError. Dá para a gente combinar o STDout com o STDError. Por exemplo, naquela variable result, receber os dois juntos, em vez de receber só um. Dá para a gente direcionar isso para outros lugares e tudo mais. Então, dá para fazer bastante coisa. E aí, a gente tem uma coisa que a princípio poderia fazer sentido, mas não faz muito sentido do ponto de vista de como o Fabric é executado. que é esse lance aí, esse comando aí. Então, por exemplo, ali eu estou mudando o diretório para var www, e estou dando um ls. Ali está do notework, mas na verdade vai funcionar. Só que ele vai dar um ls no seu home, não naquele diretório ali. Por quê? Cada run que você dá, o Fabric abre um canal no sh e roda o bash passando como parâmetro aquele comando que ele quer executar. Acabou de executar, ele fecha o canal. E aí, obviamente, o ls vai sendo um canal novo que não tem aquele cd que você executou antes. Isso dá para ser mudado, dá para a gente executar em batch vários comandos, mas uma maneira simples, por exemplo, é usar um context manager para fazer isso. Então, dado que eu estou dentro daquele diretório, eu rodo o ls. E basicamente, o que ele vai fazer para a gente é executar aquele mesmo bash lá pelo canal sh, só que ele vai incluir esse cd aqui antes. Porque aquele context manager faz isso. Tem outros context managers também. E dá para a gente ficar alinhando eles. Então, por exemplo, aquele primeiro run ali, ele vai listar do var www, e com esse segundo aqui, ele vai listar o website um ali. Bom, eu falei de rodar tarefas em vários hosts, mas a ideia dele é ser bem simples. E por isso, o fluxo dele é linear. Então, por exemplo, se eu tenho essas duas tarefas, a e b, e eu tenho os dois hosts lá em cima, host1 e host2, e quando eu executo isso, eu não estou passando aqui o parâmetro –h. Por quê? Aquele envy ali... Tá tuitando aí. Aquele envy aí é basicamente um objeto parecido com um dicionário em que a gente guarda coisas que vão ser compartilhadas durante a execução das tarefas. E ele tem algumas configurações especiais que, por exemplo, definem em quais hosts ele vai executar, ou qual vai ser o username padrão dos servidores e tudo mais. Então, ali eu estou colocando que vai ser executar no host1 e host2. E aí, não preciso passar aqui o menos a gazão ali. Bom, ele vai executar nessa ordem. Ele vai por tarefa e depois por host. Então, primeiro ele pega a tarefa A, roda no host1, roda no host2. Depois tarefa B, host1 e host2. E por aí vai. Isso aí é legal só tomar cuidado, né? Porque dependendo da atividade que a gente vai fazer, a gente precisa intercalar as tarefas entre os servidores. Então, é bom tomar um pouco de cuidado com isso. E como a ideia do Fabric é simplificar, a galera lá do desenvolvimento não tentou fazer uma coisa ainda totalmente assíncrona e tudo mais, porque elevaria muita complexidade do negócio. E, obviamente, além dos hosts, a gente pode definir grupos de hosts. Então, por exemplo, tem o grupo web, que tem aqueles servidores WW1, 2 e 3. E o grupo DNS tem NS1 e NS2. Aqui eu estou usando de uma outra forma. Então, eu estou passando aqui esse role para ele, falando, ó, essa função aqui, ela vai executar nesses dois grupos de servidores. Então, quando eu dou um Fab MyFunk, ele basicamente vai executar essa função, que por enquanto aqui não faz nada, mas poderia ter alguma coisa mais útil, nos cinco servidores. Tá? E isso é bem legal que a gente consegue, por exemplo, se você tem lá uma farm de apaches e quer fazer alguma coisa com todos aqueles apaches, você consegue executar direto em todas as apaches em uma determinada tarefa. E se, por exemplo, você vai fazer o deploy de uma aplicação que é distribuída, ou que precisa de várias máquinas mesmo para aguentar o trânsito, você consegue fazer em um script só, no mesmo script, o deploy para todos os tipos de servidores. Então, você faz para o servidor web, servidor de banco de dados e por aí vai. Bom, esses decorators que eu mostrei aqui, nesse roles aqui, por exemplo, existem outros. Então, tem lá o task, que define, é uma nova maneira de definir que uma função, uma tarefa, por que isso? Bom, quando a gente tem, por exemplo, aqui, se eu der um Fab List, ele me mostra aqui qual é a função lá que está disponível para executar, a tarefa que está disponível. Mas se eu definir outras funções, são funções, por exemplo, só auxiliares que eu vou chamar de uma outra tarefa, que não são tarefas efetivamente, elas vão aparecer aqui. Em primeiro momento, a galera definiu que todo objeto que fosse um callable e que, por exemplo, não começasse com um under alguma coisa, ele ia definir como task. Então, se eu definisse um under alguma coisa ali, ele não ia mostrar aqui nesse list, não ia executar como tarefa. Mas, nas versões novas, depois da 1.0, 1.1, agora não lembro, a melhor forma mais explícita é de usar o decorator task, porque a gente consegue fazer herança de tarefas e outras coisas mais. dá para você definir uma classe que herda da classe de tarefas e fazer várias coisas legais. Então, fica mais explícito também. E, obviamente, você pode combinar os decorators. Então, posso colocar que uma tarefa vai rodar em um determinado host com as determinadas configurações. Ou se ela vai rodar uma vez só, não vai rodar mais vezes e por aí vai. Bom, para finalizar agora, a minha lightning talk estendida, vou falar rapidamente de integração com projetos Python. Bom, o que é legal do Fabric? Como ele é feito em Python, a gente já está com o script em Python ali. Então, a gente consegue importar coisas dos softwares que a gente faz em Python. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou pegando lá os settings do jungle. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um dump do banco em produção, o comando que eu vou passar para esse run aqui está vindo lá dos settings direto. Então, eu preciso manter um script que faz o dump do banco e tem lá, por exemplo, a senha ou que me pede a senha na linha de comando. Que, aliás, se alguém quer automatizar alguma coisa, não vai ter nada interativo com o usuário. E aí, nesse caso aqui, eu gosto muito disso porque a gente mantém as coisas em um arquivo só. Isso evita possíveis bugs e operações que a gente talvez não queira que acontecessem. Então, esse aqui é um exemplo bem simples que dá para fazer. Lá dentro do contrib do Fabric, tem várias outras coisas que, por exemplo, facilitam o uso de rsync, que facilita, por exemplo, se você quer ter um output no terminal com cores bonitinho, tem tudo lá, tem várias coisas legais. Mas, infelizmente, não dá tempo de falar tudo aqui. Um outro exemplo aqui de como fazer, por exemplo, um deploy de uma aplicação indiana. Então, dado que a gente tem um repositório git, a gente poderia, por exemplo, dentro daquele context settings ali, eu estou falando, ó, você só vai gerar work, não vai gerar abort nenhum. Então, se falhar alguma coisa, deixa continuar a tarefa rolar. Não para de executar, não. E aí, então, ali eu rodo os testes, né? Se esse run falhar, ou seja, se esse comando teste retornar algum código de erro diferente de zero, quer dizer que teve algum problema, algum teste falhou, então, ele faz ali o git con, blá blá blá, depois o git pull, e muda ali o... dá um touch no app WSG, só para atualizar o arquivo. Esse aqui é um exemplo bem idiota, mas... eu tenho usado ele hoje em dia, assim, por exemplo, fazer deploy para o site de cursos de Arduino, e coisa do tipo, e está funcionando muito bem. Dá para fazer sync, DB, tranquilo, e coisas do gênero. Mais coisas legais. Ali em cima, por exemplo, se eu estou afim só de rodar um comandinho nos servidores para saber o status de alguma coisa, por exemplo aí, que o name eu ia usar, né, só de exemplo, eu posso passar direto na linha de comando para ele. Então, ele já faz todo o trabalho ali sujo dos SSHs da vida, e com isso a gente já consegue poupar de nenhuma. Alguém que conhece o cluster SSH? Não? É. O cluster SSH, basicamente, ele faz isso de forma... é... sei lá, força bruta, eu acho. Basicamente, você põe assim, ah, eu quero conectar em 10 servidores, aí você põe o IP dos 10 servidores. Aí ele abre 10 janelas, cada um com exceção SH em cada servidor, e uma janelinha no meio, tudo se digita no meio, ele propaga para as 10. E aí sua tela fica toda cheia de janelas. É meio... estranho, assim. E conferam que a gente consegue fazer isso de forma bem tranquila, com aquela simples linha de comando ali em cima. Você não precisa escrever um código Python se não quiser. É... Uma outra coisa aqui, é que... eu falei lá aquele lance do warning, né? Mas dá para a gente, por exemplo, fazer, dependendo de alguma... alguma condição, abortar. Então a gente tem como abortar no meio e tal. No caso, ele tem como perguntar ao usuário, pô, os testes falharam, você quer realmente continuar? E por aí vai. É... Por exemplo, se você tem uma aplicação muito grande, é... o ideal é você... que você modularize. Então, tem por exemplo, muita gente que usa o Fabric para rodar rotinas de teste. Chama nownose, né? Ou pytest, e por aí vai. É... Só que aí, além dos testes, usa para deploy. Além do deploy, usa para, por exemplo, você fazer bootstrap de uma aplicação. Você quer, por exemplo, montar um virtualenvy, já configurado, tudo bonitinho e tal, usa o Fabric para isso. Então você pode, por exemplo, ter um arquivo deploy.py, bootstrap.py, é... sei lá, runtest.py, e aí no Fabfile, você só importa esses caras. Ele já entende isso, que é a função, a task que você quer rodar, está dentro daquele arquivo, e ele já divide aqui em deploy. e o nome do negócio. Então fica de forma bem modular. E aí dá também para você fazer e tirar isso daqui, deixar só deploy, runtest e tal, caso tenha muitas tasks ali dentro. É bem... flexível. Bom, então como eu falei, já acabei falando esse slide aqui. É... Em geral, eu tento usar o Fabric para tudo. Então assim, desde, por exemplo, quando eu quero criar uma aplicação, cria lá o virtualenvy, já ponho algumas settings alteradas, por exemplo, e por aí vai. Durante o desenvolvimento, dá para a gente usar também para automatizar algumas tarefas. É... sei lá, a gente às vezes quer checar alguma coisa de tempos em tempos, então a gente consegue, durante o desenvolvimento, rodar lá o Fab, alguma coisa para fazer isso. É... dá para a gente, obviamente, como eu falei também, rodar os testes, fazer integração contínua. É... usar algum tipo de, por exemplo, como se fosse um webhook, né? Para chamar algum servidor de integração contínua e coisa do tipo. É... Para fazer o deploy, né? Então dá para a gente, por exemplo, fazer o envio de arquivos. É... Dá para a gente chavear as versões, né? Então, por exemplo, a gente pode mandar a versão nova, é só trocar o link simbólico, e coisas do tipo. A gente faz isso de maneira muito fácil. Tem, inclusive, alguns atalhos que fazem isso no Fabric. e dá para a gente iniciar a pagar serviço com o Sudu, por exemplo, né? Ele já roda lá com o Root e tal. Então, dá para fazer bastante coisa. É... Já... meu tempo acho que já acabou. Só queria chamar vocês para ir no Hacking Rio. Vai acontecer em dezembro, que é verão, no Rio de Janeiro. Então, quem tiver aí com vontade de ir em Copacabana, em painel e tal, é só entrar ali em Hacking Rio.org. As inscrições estão em valor promocional ainda. É... E a ideia é que esse evento seja um evento de software livre. É... Mais focado em Hacking. Então, por exemplo, eu vou estar lá ajudando na parte de Arduino. Vai ter a galera lá perto do Rio também. A ideia é juntar todas as comunidades do Rio e fazer um evento técnico. Alguma dúvida? Eu ainda tenho tempo. É... Nós usamos o Fabric, que hoje está fazendo o Board. E... No caso do GitHub, a gente manda o nosso agent para ele mandar a nossa chave. O servidor, para o nome do GitHub, você não tem que ter mais uma chave. Tá. Eu cheguei a procurar a documentação em algumas listas. É... Ninguém tem álcool de definição. O que eu acabei saindo foi usando o álcool para encerrar, para usar o álcool para mandar as chaves e encarteando um cd com o GitHub. Você sabe de álcool que... Não precisa fazer isso. Então, eu... Quando eu não quero colocar, por exemplo, o meu... o meu... servidor para... fazer o clã do repositório e tal, eu faço localmente, que é onde eu já tenho mais chave, já tenho tudo. E aí, por exemplo, eu pego o... o repositório lá, tiro o que eu quero, por exemplo, o .git, o readme e coisa do tipo. E... com o Fabric dá para a gente enviar facilmente o diretor inteiro. Então... Você consegue mandar... tipo, está tudo criptografado, tudo em cima de SSH. eu acho que talvez seria uma boa opção, mas isso vai depender também da sua conexão. Se você... daqui para o seu servidor, é mais... tem uma velocidade razoável para você mandar isso. o que eu acabei fazendo, é um local mesmo. Aham. A gente manda a minha chave para lá, e aí faz de lá. É. Essa é uma... uma solução boa para... se, por exemplo, a sua conexão até o seu servidor é muito mais lenta que a do seu servidor até onde está o repositório, que ele vai baixar rapidão. Agora, se as duas são mais ou menos iguais, você pode baixar tudo aqui, manda tudo para o servidor direto, você nem entra em contato, o seu servidor nem entra em contato com o repositório kit. Tem tempo? Não. Não? Bom, só para fechar aqui. Valeu. Quem não entendeu essa imagem, leia mais. Aqui estão os meus contatos. E obrigado, a gente se vê por aí.